Bom, Darks, em comemoração a um ano de canal, eu decidi trazer esse caso por aqui. Não é um caso super gigantesco, midiático, mas foi um caso em que eu tive um certo envolvimento, ainda que distante, ele me marcou muito. E eu decidi dar esse título pra ele de O Primeiro Caso, primeiro porque foi, de fato, o primeiro caso que me marcou, que mexeu comigo, ainda que eu já tivesse lido muitos e assistido também muitos outros casos. Também pela proximidade que eu tive na época com esse caso, e pelo fato de que a pessoa, a vítima, até hoje, seja uma pessoa desconhecida, logo eu não poderia colocar o nome dela no título do caso. Lá em Talflotone, tem a Unipac, que é a Faculdade do Presidente Atano Carlos, e é próximo de uma pedreira, que é muito antiga na cidade. Pois bem, no dia 16 de julho de 2017, tinha um senhor indo pra casa dele, ele tava passando por esse local vazio, e aí ele percebeu o corpo de uma pessoa ali no chão. No outro dia, no dia 17 de julho de 2017, ele volta pelo mesmo caminho e vê que o corpo ainda está lá. Então ele decide chamar a polícia. Então saiu a notícia na TV da cidade e no Facebook sobre uma jovem que foi encontrada. Ela estava sem vida e possuía sinais de violência. Ela tinha pele clara, cabelos escuros e cerca de 1,62m de altura. O local era muito próximo da faculdade que eu citei, da Unipac. Uma linha investigativa muito forte começou a apontar que ela não era da região, porque mesmo com a divulgação da mídia, ainda não tinha aparecido ninguém pra poder reivindicar aquele corpo. Eu comecei a pesquisar tudo quanto era local, qualquer coisa que me desse o mínimo de pista de quem poderia ser essa moça. Eu me lembro que uma dessas noites que eu estava pesquisando, eu posso te mandar um conselho como militar e como uma pessoa espírita? Como militar, eu gostaria que você parasse o que você está fazendo. E como uma pessoa espírita, essa moça sofreu um desencarne muito traumático. O ideal seria que você parasse e orasse, ou seja, mais ou menos uns 70 dias desde o crime. E não houve outra alternativa se não enterrá-la como uma indigente em um cemitério mais simples lá que tem na cidade. E esse foi o triste fim dessa moça. E também não se sabe quem foi que fez isso com ela. Mas dificilmente a gente vai saber o que houve de fato nesse caso que eu contei. Dificilmente a gente vai descobrir quem é essa moça, infelizmente. Oi, Darks! Meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy. A cena do crime de hoje é... O primeiro caso. Bom, antes de começar esse caso, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E ao final você me conta nos comentários o que você achou. O canal já está com quantidade bem legal de vídeos, então dá pra você dar uma maratonada boa por aqui. Não se esqueça também de seguir as redes sociais do canal no Instagram e no TikTok, que é o arroba canal Dark Academy. Bom, Darks! Em comemoração a um ano de canal, eu decidi trazer esse caso por aqui. Não é um caso super gigantesco, midiático. Ele foi bem restrito, inclusive na região em que ocorreu. Mas foi um caso em que eu tive um certo envolvimento, ainda que distante. E ele me marcou muito. E eu decidi dar esse título pra ele de O Primeiro Caso. Primeiro porque foi de fato o primeiro caso que me marcou, que mexeu comigo. Ainda que eu já tivesse lido muitos e assistido também muitos outros casos. Também pela proximidade que eu tive na época com esse caso. E pelo fato de que a pessoa, a vítima, até hoje, ser uma pessoa desconhecida. Logo, eu não poderia colocar o nome dela no título do caso. E embora de alguma forma me insira em toda essa narrativa, é muito bom lembrar que esse caso não é sobre mim. É sobre a vítima. Bom, em 2017, eu estava em Teoflotone, no interior de Minas Gerais. Que é a cidade em que eu nasci e cresci. Não é uma cidade pequenininha, mas também não é uma coisa muito absurda. E hoje lá tem mais ou menos uns 140 mil habitantes. Nessa época, eu tinha mais ou menos uns 24 anos. E eu já não morava lá desde os meus 17. Eu saí da cidade pra poder estudar. Morei um tempo na capital de Minas. E já tinha morado também fora do país. Mas nessa época, eu tinha passado na faculdade em Salvador. Então eu estava na transição ali, entre arrumar a mudança de um lugar e ir pra Salvador. Estava esperando a hora de ir embora. E em dado momento eu fui, mas fiquei acompanhando esse caso à distância. Mas nesse meio tempo, quando eu tive contato com esse caso, eu mal imaginava o quanto ele ia mexer comigo. Lá em Teoflotone, tem a Unipac, que é a Faculdade Presidente Atano Carlos. É uma faculdade muito grande, tem muitos cursos. E é próximo de uma pedreira, que é muito antiga na cidade. Inclusive, o meu pai já trabalhou lá quando ele era novo, muito antes dele ser militar. E nesse local vendia pó de pedra, brita e pedra marroada, que é um tipo de pedra muito utilizado na construção civil. Atualmente lá se formaram bairros, em que uma porção se chama Olga Pratos Correia e outra porção se chama Alegria. Tem muitas casas, tem alguns negócios, mas mesmo assim existem muitos vazios nessa pedreira. Que inclusive são bem difíceis de acessar em alguns locais. Pois bem, no dia 16 de julho de 2017, tinha um senhor indo pra casa dele. Ele tava passando por esse local vazio. E aí ele percebeu o corpo de uma pessoa ali no chão. Ele ficou meio assustado, sem saber o que fazer. E ele acabou indo embora pra casa dele. No outro dia, no dia 17 de julho de 2017, ele volta pelo mesmo caminho e vê que o corpo ainda está lá. Então ele decide chamar a polícia. É bom salientar que, por ser uma área muito vazia, ocorrem algumas desovas nesse local. E os moradores da região, querendo não ter intimidade de se envolver em situações dessas, acabar se prejudicando, se colocando em perigo. Então isso explica um pouco o comportamento que o senhor teve. Então saiu a notícia na TV da cidade e no Facebook sobre uma jovem que foi encontrada. Ela estava sem vida e possuía sinais de violência. Ela tinha pele clara, cabelos escuros e cerca de 1,62m de altura. A roupa dela estava faltando e ela só foi encontrada de calcinha e de tênis. Mais próximo ao local ali, eles já encontraram as roupas dela. O local era muito próximo da faculdade que eu citei, da Unipac, e ela tinha ali mais ou menos entre 20 e 28 anos. Eu me lembro de ver essa notícia no jornal e também, posteriormente, de ver no Facebook. E eu fiquei muito apreensiva, tanto pelo crime em si, pelo fato em si, mas também pela apreensão dela não ter uma identificação. No próprio dia, por volta de umas nove e meia da noite, na verdade, fizeram os exames necroscópicos dela. E alguns dos resultados foram que, embora tivessem ensinado que ela tinha sofrido uma violência sexual, ela não sofreu nada. Ela sofreu, de fato, violência. Tanto pelo corpo, mas principalmente na região da cabeça, a ponto de causar um traumatismo craniocefálico nela, provavelmente causado por algum objeto de madeira ou de ferro. Foi constatado também que a idade dela poderia ser ali entre 18 e 23 anos, e que provavelmente ela tinha morrido no dia 15 de julho, ou seja, no sábado daquele mesmo ano. Uma linha investigativa muito forte começou a apontar que ela não era da região, porque mesmo com a divulgação da mídia, ainda não tinha aparecido ninguém para poder reivindicar aquele corpo. Nesse momento, essa coisa de não aparecer ninguém para reivindicar começou a mexer muito comigo, me deixar muito aflita, e foi a hora que eu comecei a me envolver, ainda que à distância, com esse caso. Eu comecei a pesquisar tudo quanto era local, que eu visse notícias, que eu visse comentários, qualquer coisa que me desse o mínimo de pista de quem poderia ser essa moça. Facebook, o site da TV, onde eles publicavam os recortes das notícias, fórum, grupo de WhatsApp, um monte de coisa, para ver se eu achava qualquer coisa sobre ela, alguma coisa que ventilasse quem poderia ser essa moça. E nada era muito assertivo, porque na verdade, nessas publicações, o que eu via mais eram outras pessoas, marcando mais pessoas, se não eram outras mulheres que tinham desaparecido. Isso, inclusive, me deixou muito chocada com a quantidade de pessoas desaparecidas que tinham na região. Além disso, vendo as fotos, uma peça me chamava muita atenção, que era aquela jaqueta que ela estava usando. Aquela jaqueta tinha alguns desenhos de Star Wars, e pessoalmente eu sou muito fã. Então, toda peça que tem esse tipo de coisa, acaba me chamando um pouco a atenção, e eu me lembro de ter visto uma jaqueta muito parecida antes, ou numa loja de departamento, ou em alguma loja da região, mas eu me lembro que eu via aquela peça em algum lugar. Então, eu comecei a vasculhar todos os mostruários de lojas de departamento que tinha próximo de Telfotone, porque na cidade mesmo não tinha, acho que só tinha uma, e não tinha essa peça, porque eu também olhei. Então, eu pesquisei Instagrams, Facebooks, de lojas que tinham na região, pra ver se eu achava essa peça, pra tentar rastrear onde poderia ser uma possível origem da menina, e nada. E depois de pesquisar bastante, e quando eu digo bastante, é bastante mesmo, por dias, por noites, eu decidi perguntar pra alguns amigos que estudavam lá na Unipack na época se tinha tido alguma festa. Porque aí, talvez, se tivesse tido alguma festa, eu poderia justificar a presença daquela menina naquela região, às vezes com aquelas roupas e tudo mais. mas o que eles disseram pra mim é que Júlio estava todo mundo de férias, então não estava tendo nenhuma calorada, nada dentro da faculdade, e é muito difícil saber se tinha tido alguma festa de alguém ali na região, tanto relacionada à faculdade ou não, mas de conhecidos deles, não tinha tido, não. O corpo dela continuava sem identificação lá no IML, apareceram algumas famílias pra ver se eram de outras meninas que estavam desaparecidas na região, mas, infelizmente, não era, e ela continuava ali sem identificação. Nas postagens de repórteres sobre o caso, basicamente, não tinha nenhuma resposta, apenas pessoas lamentando o fato ali nos comentários. E nisso eu ficava, noite e dia, pesquisando qualquer coisa que me desse uma luz sobre o que poderia ter acontecido com essa menina, sobre quem poderia estar por trás disso, o que houve, se tinha alguém procurando por ela, algum familiar, qualquer coisa que me desse uma luz sobre quem era ela. Eu me lembro que uma dessas noites que eu estava pesquisando, meu irmão estava online no WhatsApp, pra quem não sabe, meu irmão, assim como meu pai, também é militar, e eu estava lá nas buscas, e ele ficou online, e a gente começou a conversar um pouco. E algumas iam falar que eu estava ali caçando coisas sobre a menina, na internet e tudo mais, e aí ele parou um pouco e me mandou uma mensagem assim, eu posso te mandar um conselho, como militar e como uma pessoa espírita? Eu esperei o conselho, né, e aí ele virou pra mim e falou assim, olha só, como militar, eu gostaria que você parasse o que você está fazendo. Primeiro porque existe uma equipe de investigação apta que está à frente disso, com toda certeza muito mais interessada em resolver isso do que você, e com muitas ferramentas realmente necessárias ou que possam ajudar de fato as linhas investigativas desse caso. Além disso, você pode acabar se pondo em perigo, acabar se expondo de alguma forma, entrando em algum assunto que não é seu, e isso pode ser muito perigoso ou até mesmo atrapalhar quem está trabalhando nesse caso. Então você precisa parar de fazer isso. Porque mesmo com a melhor das intenções, você pode acabar atrapalhando o próprio caso, acabar se prejudicando com isso. E como uma pessoa espírita, eu queria que você refletisse um pouco sobre tudo que você está fazendo nessa movimentação e também parasse. Essa moça sofreu um desencarne muito traumático. E pra quem acredita nisso, dificilmente ela no pós-vida está conseguindo assimilar ou pode estar sofrendo muito com tudo que aconteceu. Então, já é um desencarne delicado, difícil, e toda a sua ansiedade pra fazer isso, pra resolver, pra olhar, pra saber, pode não estar ajudando esse momento dela. Então, ao invés de toda essa inquietação que você está nesse momento e absorvendo todo o mal que esse caso tem por si só, o ideal seria que você parasse e orasse pra que essa moça tivesse todo o acolhimento dos irmãos de luz nesse pós-vida. Na hora, eu confesso que eu fiquei com muita raiva, mas eu parei pra pensar e eram conselhos muito pertinentes e eu realmente parei ali, comecei a mentalizar outras coisas e fiquei mais afastada, digamos assim. Volta e meia eu dava uma olhada, mas nada de forma tão ativa como eu estava antes. Algum tempo depois, por volta do dia 6 de outubro de 2017, ou seja, mais ou menos nos 70 dias, desde o crime, eu li a notícia de que apesar de toda a divulgação da mídia e todo o empenho da polícia para poder descobrir o que aconteceu, quem estava envolvido, qualquer coisa e quem era a moça, infelizmente não foi suficiente e não houve outra alternativa se não enterrá-la como uma indigente em um cemitério mais simples lá que tem na cidade. Eles recolheram o material genético dela, tiraram muitas fotografias e também as digitais dela, que inclusive eles colocaram para ser comparados com alguma identificação no estado de Minas Gerais, mas nada foi encontrado. E esse foi o triste fim dessa moça que infelizmente se foi dessa forma tão triste e permanece sem identificação e se há alguém procurando por ela também não tem informações e também não se sabe quem foi que fez isso com ela. Não tem nada de como aconteceu, quem fez, o que aconteceu, nada. Bom, infelizmente não há atualizações sobre esse caso. volta e meia, algumas vezes por ano, eu dou uma olhada nas postagens sobre, eu faço alguma pesquisa no Google, mas o máximo que eu acho é alguém perguntando nos comentários se descobriu quem era e alguém vai e responde que não, que permanece sem identificação. Foi muito importante para mim o meu irmão me dar esse toque, porque foi algo também que eu aprendi para a vida e estendo isso a vocês também. Eu sei que quem está aqui costuma gostar muito de casos de crime, acaba seguindo alguns outros casos, pesquisando, olhando a fundo, principalmente esses que deixam a gente muito intrigado. Então eu reforço o conselho dele para que vocês tomem cuidado e não se envolvam erroneamente com situações assim, pois vocês podem acabar prejudicando a investigação ou prejudicando a si mesmo. Investigações costumam ser feitas com ferramentas, com aptidão, com ciência, tudo muito certo para tentar resolver aquela situação ali. Então o melhor, no geral, é feito. Uma outra questão que eu levantei com o tempo foi quem poderia ser essa moça, de onde ela veio. A primeira questão que eu pensei foi que poderia ser uma moça de um lugar muito afastado. Taflatone é uma cidade polo, de lugares muito menores do que lá, rocinhas muito afastadas, que não tem nem acesso à comunicação. Então se ela estava na cidade para trabalhar, para estudar, às vezes só estava visitando, ou sei lá, fugiu, alguma coisa do tipo, dificilmente a família tem como saber o que houve através do que a gente considera normal, na rede social, telefone, televisão, porque acredita em mim, muita gente não tem acesso a essas coisas. Uma outra coisa que eu pensei com o tempo foi a possibilidade de ser uma pessoa de fora. Taflatone começou a chegar alguns argentinos ou colombianos, até de outros países, mas majoritariamente da América Latina, que foram para lá, vendiam algumas coisas na praça, alguns faziam malabarismo ali no sinal. Então com o tempo eu pensei que poderia ser uma dessas pessoas, essa menina poderia ser estrangeira, e talvez a família nem saiba onde é que ela está, nem tem como contactá-la para saber que aconteceu alguma coisa com ela. Lembrando que é uma cidade pequena e que a divulgação foi bem regional. E por que esse caso mexeu tanto comigo? Porque eu me enxerguei ali, olhar aquela moça com aquele triste fim, naquela situação desconhecida, sozinha, e que poderia ter pessoas sentindo falta dela, procurando por ela, que nem imaginam o que aconteceu, me fez eu me colocar no lugar dela. Porque totalmente poderia ter acontecido comigo em algum momento da minha vida. E querendo ou não, quando a gente se envolve nesses casos, fica pensando muito, é porque normalmente a gente acaba projetando a si mesmo, algum ente querido naquela situação. E honestamente, não entra na minha cabeça que não haja ninguém procurando por essa moça, tentando entender onde que ela está, o que aconteceu. Como eu disse no começo do vídeo, eu fui embora da minha casa, para estudar, muito nova. Então esse senso de perigo e de cuidado foi se amadurecendo com o tempo. Então não é difícil imaginar que algo assim poderia acontecer comigo, como acontece com tantas pessoas. Então a diferença entre eu e ela nesse mundão, como eu já disse em outros vídeos que envolvem mulheres, é basicamente que eu dei a sorte de encontrar pessoas bacanas. Foi só isso. Afinal, como eu também já disse, independente da circunstância com a qual ela estava envolvida aqui, nesse caso, nada justifica um desfecho como esse. Então eu vou fazer a tiazona aqui do canal e vou dar alguns conselhos para vocês que me seguem. Quando eu conto o caso sobre isso, eu não estou tentando assustar ninguém. Vivam, vivam mesmo, vai curtir, vai viver, mas saibam seus limites. Veja se vocês não estão perdendo a linha, veja também se tem pessoas de confiança para perceberem que você precisa de ajuda. É muito importante ter pessoas de confiança que garantam que você chegue em casa com segurança e isso salva a vida de muita gente. Então curtam, mas se cuidem também. Uma outra coisa muito importante é sempre ter alguém que saiba onde você está. Isso não é chatice, gente. Se você não tem essa proximidade com seus pais por algum motivo, tem alguém de confiança que vá sentir sua falta e que vá te procurar. Às vezes, mudou de rolê, sai, está de um lugar, vai para outro, avisa também. Às vezes, é isso que vai fazer a pessoa ter onde começar a te procurar se acontecer alguma coisa. E isso pode ser, assim, primordial para poder salvar você de alguma situação ruim. Então, crie esse hábito. Não é chatice. é muito necessário que você crie esse hábito. Um outro conselho muito importante é não seja omisso. Se você vê alguém que não está muito legal, que está perdendo a linha, que você vê ali que não está bacana, ajude essa pessoa. Veja se está tudo bem. Veja se tem alguém de confiança para poder ligar, para poder buscar, ou nem que seja ligar para a polícia para poder ajudar aquela pessoa. Mas tenha esse olhar ao seu redor, porque isso muitas vezes salva a vida de alguém. É claro, não se põe em situações de perigo, mas também não veja e deixa para lá. Peça ajuda. Eu não consigo mensurar quantas vezes um ato desse já pode ter me salvado e quantas vezes agir assim fez eu salvar outras pessoas. Eu tenho um grande amigo, sabe, que ele me ensinou sobre isso. Eu aprendi muito com ele. E é exatamente esse olhar que ele tinha toda vez que a gente saía. Ele era aquele cara do rolê que sempre que a gente estava indo embora ou estava lá no meio da situação, ele olhava e falava assim, ó lá, a menina está muito bêbada, ela está sozinha. Então, ó lá, ó gente, aquela moça está pedindo táxi no escuro, pedindo Uber, vamos lá, vamos fazer companhia, vamos ficar perto dela até ela conseguir ir embora com segurança. Então, ele era aquele cara que sempre tinha um olhar de uma situação de perigo potencial, principalmente em relação a mulheres que acabam, querendo ou não, ficando mais vulneráveis a essa situação. Mas ele agia assim com todo mundo. Tinha um cara que não estava muito bem e tal, ele sempre estava lá de olho em tudo. Inclusive, ele tem uma história que me marcou, que é mais ou menos assim, ele estava num carnaval de rua, né, com os amigos dele e tudo mais, lá em Belo Horizonte, e ele viu uma moça muito bêbada, mas ela estava muito bêbada mesmo, de mal conseguir ficar em pé. E tinha uns caras perto dela, meio tentando beijar ela, fazendo gracinha, era um grupo. E aí eles estavam ali forçando a barra com ela claramente, e aí ele vendo aquilo tudo, ele foi em direção. Esse cara, esse amigo meu, ele é um cara alto, barbudo, mal encarado, então ele tem uma, ele é uma figura imponente, o que é mais fácil, infelizmente, de agir nessas situações, porque se for qualquer mulher lá, às vezes até piora. Mas ele foi lá, viu essa situação de risco e foi agir. Então ele intimidou os caras, falou para eles pararem e tal, e era um grupo de caras, mas eles se sentiram intimidados, meio que brigaram, xingaram com ele ali, mas saíram. E ele ficou preocupado, falou assim para a moça, pelo amor de Deus, eu tenho um celular, tem alguma pessoa que está aqui com você, e ele não queria encostar nas coisas dela, para não dar problema para ele. Então ele estava tentando convencer ela a enfiar a mão na bolsa para ligar para a amiga dela, que estava com ela, que ela mal conseguia falar. Falou que tinha uma amiga, mas ela sumiu, se perderam. Então ele pega, ela consegue ligar para a amiga, ele pega o celular e fala assim, olha só, eu estou na rua tal aqui, sua amiga está aqui, e eu vou levar ela embora, se você não aparecer aqui, eu vou sumir com ela, vou pegar ela, eu vou sumir. A amiga, não, o que é isso, pelo amor de Deus, ela falou, chega rápido, senão eu vou sumir com ela. Daqui a pouco, essa moça chegou com um cara, nem levou a polícia, olha o perigo. E aí ela chegou ali, meio desesperada, aí ele falou assim, pelo amor de Deus, como é que você me deixa essa menina desse jeito? Vocês não são amigas? Você vai para um canto, beijar um cara, tal, não sei o que, você faz isso? Ela, ah não, é que a gente se perdeu. Ele, não, não tem conversa não. Você está junto, tem que estar junto, cola, amarra, se vira, não sai de perto. Quando eu cheguei aqui, ela quase foi levada, amanhã você poderia estar, sei lá, vendo a estatística dela, sabendo da notícia que ela foi morta, estuprada, sei lá, em algum canto. Então, por favor, não faça isso. Ele, inclusive, quando eu falei com ele que eu ia contar esse caso, me contou que encontrou com a moça no outro dia, ela reconheceu ele, agradeceu, eles tiraram, inclusive, uma foto, né, um caso que poderia ter um desfecho tristíssimo, mas que, felizmente, teve essa intervenção aí. Então, gente, tem esse olharzinho, assim, ao seu redor, às vezes é isso que realmente salva a vida das pessoas, criança, jovem, idoso, muitas circunstâncias, é um pouco de olhar que salva vidas. Esses casos, infelizmente, não são incomuns, na verdade, são extremamente comuns, basta você ligar a sua televisão no horário de almoço, de manhã. Eu tenho certeza que vocês aí, tem pessoas conhecidas, parentes, até você mesmo já passou por situações extremamente delicadas, e eu tô levando pra esse viés de festa, de comemoração, né, em relação a esse caso, porque é o que eu acredito que aconteceu, pelas vestes dela, pelo local, ser próximo da faculdade, às vezes tem algumas festas por lá, mas dificilmente a gente vai saber o que houve de fato nesse caso que eu contei, dificilmente a gente vai descobrir quem é essa moça, infelizmente, e também dificilmente acredito que a gente vai saber quem foi que fez isso com ela. Mas algo em mim também acredito, sei lá, no poder da internet, em alguma esperança que eu tenho, e quem sabe um dia a gente ache um desfecho pra essa moça. Eu realmente sempre vou ter essa esperança. De qualquer forma, eu desejo a essa moça acolhimento nessa partida, e às pessoas que estão procurando por ela, que estão sentindo falta dela, eu desejo também muitas coisas boas pra eles, e a todos esses, os meus mais profundos sentimentos. E aí, o que vocês acharam desse caso? Conta aqui pra mim nos comentários. Se você tem alguma sugestão de caso de crime, gostaria que eu contasse por aqui, me envia por e-mail, canaldarkacadome.com ou você pode me mandar no direct do Instagram, arroba canaldarkacadome. Até o próximo vídeo.